Olá, e continuando então, hoje dia dos pais, dia muito especial, com a nossa querida mãe de São Luís do Paraitinga, né, prefeita de São Luís, Ana Luísa Bilardi, eu quero retomar comentando com você o seguinte, primeiro fazer uma correção, eu disse que você se fazia acompanhar aqui do seu segurança, o Pedro Bilardi Sicker, né, que ele diz, que é o sobrenome do pai, e ele me corrigiu, ele não é seu segurança, ele é jogador de futebol, meio campo, é bom de bola e corintiano, então está feita a correção aqui. Prefeito, dentre as propostas que foram feitas lá pelas autoridades, logo após a tragédia, a enchente, falou-se numa barragem entre Cunha e São Luís, né, contendo as águas, formando uma represa lá, para eventualmente em situações mais delicadas de excesso de chuva, conter a água para que ela não desça, etc. Isso avançou, como é que está? Ou foi apenas uma colocação feita ao Léo? Como é que você e a equipe que estuda isso lá, hoje, define essa situação? Então, hoje está em estudo ainda, né, nós estamos aí com a universidade, com a USP, com alguns professores ajudando nesse estudo, o DAIE e a Secretaria de Saneamento, então a gente não tem esse estudo, se realmente... Não está concluído ainda. Você está concluído. O que já foi definido foi um alarme, o emergencial, né, colocar alguns pontos para que realmente a gente saiba quanto que esse rio vai encher, para a gente poder tomar as atitudes. O alarme, no caso, é o longo do leito do rio, é isso? A medida que começa a chover, a precipitação vem, aí o alarme soa, como é que funciona isso? Isso, são várias casas, a gente está pondo o telefone, né, para as pessoas, para a gente se comunicar, porque foi uma dificuldade muito grande, que as marcações que a gente tinha sumiram, a gente não teve mais como conversar com cunha, né, então a gente não tinha a previsão de tanto de água, porque mais ou menos umas 4, 6 horas para chegar até São Luís, né, então a gente está fazendo esse emergencial e agora é o desastoreamento do rio. Já foi liberado o recurso do governo do estado para que isso comece. Só para as pessoas saberem, é desastorear, é tirar o excesso de areia de terra que veio com o ano longo do tempo, o leito do rio sobe, não é isso? Sobe e tem ainda muita geladeira, com certeza, né, pedaços de casa. Mais ou menos o que ocorria no Tietê, em São Paulo, que ele estava alto, né, no governo passado foi feito tudo o que a gente vê lá, então isso está sendo feito em outra proporção. Todo vai ser feito por 8 quilômetros, todinho o rio passando pela cidade para fazer esse desastoreamento, que é importantíssimo, né. A gente sempre fala, não adianta só reformar a cidade inteira se a gente também não tomar sentido dessa enchente, foi realmente o rio, né. Então a gente tem que ver esse rio de outro olhar, colocar ele inserido nessa cidade, porque a gente sabe que esse rio passa pela cidade, ele vai afinando, quando chega no centro. Então, com certeza, todas as nossas obras a gente está respeitando muito o rio, e aí a gente tem quase certeza que isso não vai mais acontecer. Que bom, tomara. Prefeita, e como está nessa linha de raciocínio o ânimo da população? A gente sabe que vocês perderam lá também esse ano, foi um ano difícil para São Luís, perderam o Mons. Tarcísio, que tinha muita história na cidade, com 90 e poucos anos. Como está o ânimo da população de São Luís? Olha, a população é guerreira, viu, Carlos? Ela está animada, ela está acreditando que São Luís vai ficar melhor que antes. Que bom. Eu sinto isso nas pessoas, né. A gente vê pelos comércios, as pessoas estão abrindo ainda com mais, mais bonito, está se preparando mais. É difícil, porque está todo mundo com financiamento, todo mundo tendo que pagar essa dívida, né. Eu sempre falo... Um baque econômico no geral. Foi uma enchente que pegou muito a classe média, pessoas que tinham seu trabalho, que davam emprego para outras pessoas, né. Então a gente tem grandes dificuldades, sim, mas a população está firme, viu. É impressionante, cada dia a gente vence. E o Mons. está ajudando lá de cima, com certeza, agora. Com certeza, foi uma grande perda, mas também ele estava sofrendo, né. Eu lembro quando a torre caiu, ele falou, saiu na janela, me chamou, me deu uma bênção e falou, olha, a igreja está no coração de cada um, né. Isso, eu participei da vida, ele participou da minha vida toda, fui coroinha, participei de tudo, né. Mas ele estava sofrendo, vai deixar grandes saudades aí, mas um grande exemplo, né. Com dúvida. E a gente vai fazer ainda muita coisa por ele. Que bom. Prefeita, e as obras de restauração dos imóveis particulares, especialmente as igrejas que nós estamos falando, como é que está isso? Então, em relação à igreja, já está quase tudo já acertado, o projeto já foi feito pela Mitra, aqui de Tabaté, com Dom Carmo. Mitra de Ocesana. De Ocesana, já foi apresentado para o Condefate, onde teve que ter algumas alterações, participei dessa reunião. A pedido da população, a igreja vai ter a fachada como ela caiu, né, que foi o que a gente tem como memória. Então, tem algumas coisas no projeto que agora tem que ser aprovado pelo IFAN. Que é federal. Isso, porque São Luís foi tombada provisoriamente pelo patrimônio federal. Então, está em estudo, mas o governo do estado já vai passar esse recurso para a Mitra, a Mitra que vai reconstruir esta igreja. E os particulares, cada um com as suas dificuldades. Isso, na verdade, depois também tem a outra igreja, que é a Igreja do Rosário, que tem uma dificuldade ainda maior, mas também através do BNDES, do Instituto Eupide dos Santos, a gente já vai começar a fazer o emergencial para poder abrir essa igreja também. Ainda nessa linha de raciocínio, muitas coisas novas, como você está dizendo aí, São Luís vai voltar melhor. Parece que agora você tem, inclusive, cursos profissionalizantes do Senai em São Luís, que é um sonho lá da juventude. Isso, a gente tem uma escola, SESI, uma escola antiga, que pertence ao prédio, pertence à prefeitura, e hoje a gente está fazendo cursos para essas mulheres, são mais mulheres, elas estão fazendo o curso de restauro, estão restaurando esse prédio, para que a Secretaria de Educação possa voltar lá. E também vários cursos, a gente vai ter aula de violão, fazer violão também. Que interessante. E cursos, teve de eletricista, teve de pintor, tudo para reconstrução, para colocar esses jovens no mercado de trabalho, e numa hora que a cidade está sendo reconstruída, para realmente ter emprego para todo mundo. Então, prefeito, esses dias a gente viu imagens aí da agência bancária, que você até morou no prédio, se não me engano, né? Foi entregue lá, reconstruída, etc. e tal. Qual o percentual da cidade que já está recuperado? Olha, a gente tem ainda as duas entradas da cidade, que isso prejudica muito, até para receber turista. Mas acredito que aqui uns três meses, porque foi além do morro que caiu, foi o rio, o talude do rio, o asfalto que acabou inteirinho. Então, é uma obra cara, né? E uma obra que tem que ter o seu tempo, né? Mas está sendo reconstruída aí, acredito que uns três meses as entradas estejam prontas. A grande dificuldade que eu estou encontrando hoje, são com os proprietários particulares, né? A gente está ainda para assinar com a Secretaria de Cultura um convênio, para que realmente essas pessoas possam pegar o financiamento, né? E uma vez que você faz o financiamento, essas pessoas têm que ter a sua casa, todo o registro corretamente. E esses casarões pertencem a várias pessoas da família, são vários donos, posse. Então, ainda a gente tem essas dificuldades que são burocráticas, que eu acho que isso ainda a população sofre. Agora é resolvido. Vamos resolver. Você resolve as coisas lá com a sua população, vocês chegam lá. Se Deus quiser. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, a gente vai para um novo intervalo e já volta. Continue conosco. Tchau.